Ontem perguntaram-me porquê fui tão cedo para casa. Porque hoje era dia de luta. Não da luta que vai acontecer no ringue, mas da luta diária que é preparar-me para esse dia. Uma boa primeira refeição é essencial, seguido de uma corrida pela minha bonita terra natal, Orico. Já viram o nosso ginásio? Digam lá que não tem qualquer coisa de especial. Aqui é um sítio onde nunca me sinto só, mesmo quando estou a treinar sozinho. Após um primeiro treino diário, está na hora de, aos poucos, ir passando o testemunho. São quase 70 quilómetros, três vezes por semana, para ensinar miúdos e graúdos. Não só a luta, mas os valores e os sacrifícios que fazem parte da vida de um lutador. A somar a estes quilómetros, são mais 160 quilómetros, três vezes por semana, para treinar com os atletas mais antigos. E com o meu mestre, Florio Ventila. Mas nem sempre consigo arrancar para o sul. Nesses dias após dar o treino aos meus atletas, com a sua ajuda, ainda faço o meu próprio treino. E treino duro todos os dias. E é por isso que hoje, também vou cedo para casa. Cedo? O dia já foi longo.